Quando estava João na ilha, condenado da prisão Levantando os olhos acima no céu, avistava o clarão Era o Filho de Deus, que veio em sua direção Sorrindo lhe mostrou as jovens irmãos, quebrasse em suas mãos Ó Deus de visões, peço para referir Tudo que mostrou a João em visão, revela para nós ouvir Vinte e quatro anciões, viu nesta grande visão Todos vestidos de brancos irmãos, com as armas em suas mãos Tendo o trono então saída, grandes vozes e trovões Dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso Deus Ó Deus de visões, peço para referir Tudo que mostrou a João em visão, revela para nós ouvir João chorava por um rio Selado que ninguém abriu Nem de ler as suas lindas palavras, no mundo ninguém conseguiu Um daqueles anciões, lhe disse para não chorar Eis aqui o homem que pode abrir E os sete selos desatar Ó Deus de visões, peço para revelar O homem que abriu o livro selado É o leão da tribo de Judá O homem que abriu o livro selado É o leão da tribo de Judá O homem que abriu o livro selado É o leão da tribo de Judá O homem que abriu o livro selado Obrigado.